Oi, oi pessoal, tá começando aqui mais um episódio do Odeio Cinema, o podcast do Adoro Cinema. Eu sou a Amanda Brandão. Eu sou o Diego Souza Carlos, ou o Didico. E a pergunta de hoje é, a animação é cinema mesmo? Eita, a gente gosta de começar esse podcast com perguntas bem polêmicas, não é mesmo? E por isso que o Didico tá aqui, e por isso que o Didico vai apresentar o nosso convidado especial de hoje. Hoje a gente tá com um expert em animação, um brasileiro em Hollywood, uma pessoa especialíssima, que eu sou fã, muito fã. Olha, uma pessoa que tá envolvida com grandes sucessos do cinema, como Rio, A Era do Gelo, O Toro Ferdinando e muitos outros sucessos. A gente tá com ninguém mais, ninguém menos do que Carlos Saldanha. Eu tô muito feliz, Carlos, que você tá aqui com a gente. Eu adoro, odeio cinema. Olha, muito bom, muito bom, muito bom. Que bom que você gostou do nosso nome. É pra gente poder falar com tranquilidade aqui sobre qualquer coisa. Tranquilo, não tem aquela pressão de tem que amar tudo, né? Não tem que amar, é isso aí. Isso aí é muita coisa também. É uma pressão isso aí, você tem que amar tudo, é difícil. Nossa, você disse perfeitamente, é isso. O nome veio muito daí, porque às vezes a gente não gosta de algumas coisas, e tudo bem não gostar de algumas coisas. Ok, total por mim. E a gente tem sempre aqui... Só dos meus filmes, tá? Ah, isso, isso aí, isso aí. A gente tem aqui umas primeiras perguntas que a gente sempre começa no nosso episódio. E com você não vai ser diferente. Que é, qual que é o primeiro filme que você se lembra de ter assistido nos cinemas? Ou, qual que é o primeiro filme que te marcou, assim, na sua infância? Uau. É difícil, eu devia ter perguntado antes, eu esqueci. Nossa, agora eu vou ter que pensar aqui, não. Mas pode ser o primeiro filme que te marcou e que você lembra sempre, assim, por algum motivo especial. Nossa, olha, e na verdade foi a animação. Ai, que tudo. Entendeu? Filmes da Disney, é Pinóquio, Bambi, Dumbo. Eu era pequena, e não só o filme, né? Depois você viu, na época você via filme, né? Depois você pegava, comprava o disquinho colorido e ficava contando aquela historinha e tal. Então, assim... O disquinho colorido, tipo... Ah, pra rádio, pra som. Ah, não, eu sou de outra geração, pelo amor de Deus. Era o LPzinho, que hoje em dia é vintage. Hoje em dia é vintage, o negócio é chique agora. Então, mas assim, é, mas era o que tocava, contava a história do filme. Aham. No livrinho. Era muito bom. Mas aí, mas são esses filmes que, assim, eu era muito... Adorava animação via televisão direto, Tom & Jerry, aquela parada toda, né? Sim. Muito bom. Charlie Chaplin. Eu me lembro quando eu vi Charlie Chaplin, eu pirei também, assim, muito legal. É, Charlie Chaplin marca muito a vida das pessoas, mas animação é uma coisa que aparece bastante aqui no podcast, porque normalmente é o que a gente vê na nossa infância, né? É o que forma a gente, é o que nos apresenta pro mundo do cinema. É, exatamente. A minha primeira no cinema foi animação também, foi Tarzan. E eu me lembro muito bem de, tipo, primeiros... Os primeiros dez minutos são de terror, né? Basicamente, assim... Sempre, né? Tem que matar a mãe ou o pai, como é que é? Eu já tô acostumado com essas temáticas. É, aparece uma onça, um leão, um urso... E aí, eu lembro de chorar muito, e aí eu falo, mãe, eu quero ir embora. E ela falou, não, espera, espera, espera. E aí, quando começou o mundo colorido, assim, né, da selva, aí eu falei, não, eu quero ficar... E aí, eu não queria sair mais. Fiquei até o fim. Até o final. Nossa, isso é bom. É, é que tem as animações que também traumatizam a gente quando a gente é criança, né? Tem a animação que marca e a animação que traumatiza. Com certeza. Com certeza. Bambi é uma delas. Bambi é uma delas. Opa! Nossa, demais. Bambi não é pra criança, né, gente? Nossa, na hora que é... Eu vou dar spoiler. Pode dar spoiler. Mas Bambi já... Mas Bambi já... 100 anos, né, de Bambi. 100 anos de Bambi já pode dar spoiler, né? Bambi não tem mais spoiler, não existe mais isso. É, não, mas pô, depois que a mãe morre, é sinistro o negócio. É só ladeira abaixo. Mas você sabe que você tava falando de Tarzan, né? Eu também chorei no Tarzan. Ele já é macaco velho, né? Já assim, já tô mais velho e tudo e tal. O que eu vi, e assim, no final, quando ele tem aquela cena, Phil Collins tocando a música, ele rodando lá pela... Pô, é muito emocionante. Achei um filmaço. E aí a câmera rodando, assim. Tá incrível. Eu fiquei assim, cara, eu quero fazer um filme igual esse. Fantástico. E agora, a segunda pergunta especial pra esse episódio, é pra você também, Didico. Qual era a animação favorita da infância de vocês e qual é a animação favorita de vocês de agora? Boa. Olha, eu acredito que ainda tô na minha infância. Então, peraí. Eu sempre tô também. Eu tô na minha infância... Então é pra ter... Não, eu... Eu falo primeiro com vocês, Didico. Pode ir. Então, vamos lá. Eu acho que da minha infância foi esses, assim, tipo, Dumbo... Pinóquio. Pinóquio. Foram os classicãos, assim, da Disney. Mas teve algum disquinho que arranhou de tanto você ouvir? Ah, cara, eu acho que talvez o Dumbo foi um dos que deu uma arranhada boa. E é outro que é pra chorar, né? É outro, é outro. É, não, mas assim, de adulto, sabe que eu ainda fico no Toy Story, sabe? Ah, sim. Foi um marco pra mim, assim, porque eu tava querendo fazer computação gráfica, e eu tava saindo da faculdade, entrando pro primeiro trabalho. Eu falei, não, eu só quero um dia fazer um filme, assim, de animação. Eu trabalhava na publicidade na época. Olha só, fez, né? Eu fiz, né? Mas eu adorei. Assim, foi um filme que me marcou, assim. Mas tem vários, assim. Os filmes do Miyazaki sempre me pegam também. São filmes, assim, muito incríveis. Sim. Eu gosto, assim, eu só... Eu gosto de bastante coisa, assim. Eu gosto de bastante coisa. Eu gosto de assistir, gosto de coisas diferentes, entendeu? Então, assim, cada... Dependendo do ano, eu pego... Se eu tô nessa vontade de ver um filme, assim, mais dinâmico, mais alegre, mas eu vou de acordo com a história, né? Tá bom. E o seu, hein, Didico, que você não falou? Cara, eu gostava muito de Rei Leão 2. Por isso que eu perguntei do disco, porque eu tenho uma história que... Específico, né? Rei Leão 2. Quase ninguém. Nossa, essa aí... Ninguém assistiu. Não, assistiu, mas falar que é um favorito da infância é, tipo, muito específico. Não, eu tinha a fitinha, a gente comprou da locadora. É. E eu lembro que eu assistia tanto, 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 que ela quebrou, assim. A minha que se desfez, assim, que a fita, tipo, até saiu de dentro do VHS, foi Pequena Sereia. Saiu, literalmente, assim. Ela ganhou o ouvido. Ganhou o rolinho, né? Que lá dentro era um rolinho, né? Aquele rolinho desfez. Eu fiquei tão chateada e eu ficava, assim, tentando girar pra pôr ele pra dentro de novo. É, é uma experiência aqui. Mas Lion King, o Rei Leão, é especial. Fantástico. Muito. Fantástico. As músicas são incríveis. Sim. Não, e é uma experiência que eu acho que, tipo, hoje, né, quem nasceu depois dos anos 2000, assim, nunca vai ter, né? A gente tem que rodar a fitinha do VHS. Exatamente. Mas a minha animação de hoje, eu posso dizer que é o Segundo Aranha Verso. O Segundo Aranha Verso. Incrível. É incrível. Incrível. A gente quer falar disso com você depois. Fala, fala. Vamos falar bastante das coisas, das novidades das animações, mas antes da gente entrar nesse bloco de animações, a gente discute bastante, o Carlos Saldanha, ele é um gênio das animações, a gente já vai falar muito sobre isso aqui, mas você tá embarcando bastante também no universo do live action, não é mesmo? E você já tem projetos que estão voltados aí pro Brasil, inclusive, como Cidade Invisível, a produção também, How to Be a Carioca, do Star Plus, e agora você tá com um novo projeto aí, que agora é um filme. É, é um filme. Só que não tem mais essa, não tá voltado pro Brasil, né? Não, é, assim... Agora é outra história que a gente vai falar. Não, assim, eu agora, é porque a minha história foi assim, né, eu fiz todos aqueles meus filmes que o pessoal conhece, desde a Era do Gelo até o Toro Ferdinando, né, mas o estúdio se dissolveu, acabou durante o Covid, né, a gente não tem mais o estúdio, e eu fiquei meio sem casa, né, eu fiquei meio assim, a deriva ali, né, então eu fiquei na busca de novos projetos, novos desafios. Foi aí que surgiu essas histórias que eu comecei a contar, porque eu sempre fico na busca da história, não importa qual é a história, assim, se eu gosto da história, como eu vou fazer, como eu vou contar essa história, é, eu penso depois, né? Então, assim, aí surgiu a oportunidade de fazer Cidade Invisível, How to Be a Carioca. Assim que ter, assim que, no dia que a Blue Sky acabou, me ligaram pra fazer esse filme, que é o Harold e o Lápis Mágico, e eu tava assim, tava saindo de um pra entrar no outro, e foi muito legal, porque é um filme, apesar de ser live action, ele é baseado num livro que fala sobre imaginação, que fala sobre desenhar, o que você desenha, tu se torna realidade. Eu achei super lúdico, assim, super bonito, eu falei, olha, é uma boa forma de eu entrar no live action tendo essa cabeça de animação, acho que pode ter tudo a ver, e foi o que eu fiz. E a animação é super importante pra esse filme, né? Justamente pela história que ele conta e você mistura animação com live action. Como foi fazer essa mistura de animação com live action? Ah, foi um desafio bem grande pra mim, né? Mas foi muito legal poder pensar nisso, né? Porque eu tinha controle total, por exemplo, quando eu fazia o filme de animação, você tem controle total, porque tudo tá ali, né? Tem o mundo da animação, os computadores, os animadores, você fica todo mundo ali, né? E no live action você tem os atores, você tem a equipe, você tá indo pro lugar, tá frio, tá chovendo, você tem vários fatores que não... Mas ao mesmo tempo você tá ali fazendo e no dia seguinte você vê o que você fez. E juntar as duas coisas foi muito legal pra mim, assim, poder pensar, imaginar como poderia ser, filmar e depois você fazer os efeitos especiais e começar a ver as coisas tomando forma e se transformando, foi uma experiência incrível. É isso que eu ia perguntar. A questão dos efeitos especiais deve ser uma coisa muito curiosa, porque você trabalha no digital, na animação, mas no live action você tem que pensar, não, aqui vai ter esse círculo, vai virar um helicóptero, que vai ter... Não, e vai convencer os atores, né? Aqui... É isso que eu queria saber. Não, porque daí você fica naquele papo meio de louco, de maluco, né? Não, imagina que aqui você tá desenhando e depois vai virar um avião. Aí o cara... Como? Não, não, desenha aqui. Mas por que eu tenho que desenhar aqui? Não, porque aqui vai ser a asa do avião. As perguntas vão assim, uma atrás da outra. Porque você tá vendo, mas ele não tá vendo. Não tá vendo, não tá vendo. Então foi uma loucura, assim, né? E depois quando mostra a cena, o cara fala... Ah, entendi, entendi. E você participou dessa pós-produção? Você participou do cuidado com a animação e tudo mais? Como foi? Sim, sim. Não, a gente trabalhou com os estúdios, né? Porque, diferente da Blue Sky, eu fazia tudo lá dentro, né? Quando você faz um filme, você vai pra vários lugares, dependendo da especificação de cada um, né? Do talento de cada estúdio. A gente foi, a equipe que fez a animação foi um estúdio de animação que a gente fez nos Estados Unidos, no Oregon. Que eu nunca tinha trabalhado com eles antes, a Bent Studios. E foi super legal a experiência, assim. E foi muito parecido, mas tava na época do Covid, então a gente ainda fazia por Zoom. Então, assim, foi uma experiência que eu tô acostumado de estar lá, mão na massa, sentar com a pessoa, mostrar e tal. Você desenha ainda? Você desenha o papel? Muito pouco. Assim, desenho, mas assim, quem desenha mesmo são os artistas lá que estão fazendo... Mas você pega a ideia e põe lá, fala, tô vendo isso aqui, ó. Ah, eu consigo fazer meus desenhos. É, é, mas, olha, assim, eu faço... Eu não tenho tanto talento como o pessoal. Quando eu vejo o pessoal desenhando mesmo, eu fico assim, nossa, você é muito talentoso. Eu fico com aquela invejinha. Que vergonha do que eu tô fazendo aqui no meu papel. Eu curto, eu curto. Então, assim, o pessoal é muito bom e tal, e fizeram. E os efeitos especiais também. A gente fez com galera na Austrália, Canadá, o mundo inteiro trabalhou no filme, então... Mas é muito legal. Você recebe as imagens, você edita o filme com as imagens, você vê as etapas. Aí eu tô no meu grupo, tô no meu mundo ali, então eu me sinto mais confortável, né? E como é que foi trabalhar com o Zachary Levi, a gente queria saber, porque ele tá nesse universo mágico e ele já teve em outros universos mágicos, em outros momentos, né? Então, como foi trazer ele pra esse universo, assim? Teve algum momento que você viveu com ele que você queira compartilhar? Ele já tem... Ele é um cara super profissional, né? Assim, eu fiquei muito bem impressionado com esse lado dele, assim, de... Ele sempre foi apaixonado pelo projeto. Quando eu entrei no projeto, ele já tava... Ele veio com o projeto, entendeu? Ele já tava sendo... Já tinha sido... Já era parte do pacote. Já era parte do pacote. Então, assim, eu conheci ele, a gente conversou muito... Ele tinha uma visão muito clara, também, de como ele gostaria de criar esse personagem. Porque é um personagem, assim, ele já fez várias coisas parecidas. Já fez Shazam, ele já fez filmes, assim, que... Sim. Que ele pega esse lado cômico e esse lado mais inocente, né? Então, a gente falou muito sobre isso, que é um personagem que cresce num livro que o livro não tem problemas, porque os problemas são solucionados com o lápis que ele cria e a imaginação dele. Então, é um mundo perfeito que ele mora. E quando ele sai pro mundo real, é um choque de realidade. É um aprendizado. Então, ele tava muito ciente disso. Então, ele trouxe muito disso na performance dele. E a gente... E, sim, foi uma questão mesmo só de dosar o quanto é demais, o quanto é de menos e trabalhar. E o cast inteiro foi muito legal, assim, né? A Zoe. Trabalhar com a Zoe de Chanel foi incrível. Ela é uma fofa. E... E engraçado que o vilão do filme, o Jemaine Clement, é o vilão do filme Rio. Ele era a cacatua do filme Rio na... Mas você não chegou a trabalhar com ele, porque ele na dublagem ou trabalhou? Não, eu trabalhei direto. É porque quando eu faço filme lá de animação, você trabalha com o ator antes de animar. Ah, pra fazer a animaçãozinha. Aí você trabalha. Na caracterização do personagem. Exatamente, exatamente. Então, assim, ele já era amigo dele. Eu amava o trabalho dele. Então, quando eu chamei ele pra ser o vilão e ele aceitou, eu fiquei super feliz. E foi muito legal ver ele de carne e osso, né? Assim, trabalhar com ele não como um personagem, mas sim como ele ali fazendo a personagem do filme. Então, assim, foi muito legal. Foi demais. Carlos, a gente comentou que o Zeke Levai trabalhou com outros universos fantásticos. E eu queria saber de você se você teria vontade... Ele veio da DC, né? Que ele fez Chazan. Claro, Chazan. Teria vontade de trabalhar com super-heróis. Não necessariamente de uma grande editora, mas com super-heróis. E, assim, na sua escolha sobre live-action ou animação, assim, você teria essa vontade? Olha, se fosse pra trabalhar com super-heróis, eu queria fazer o live-action, eu acho. É porque o melhor filme de super-heróis que já foi feito foi Os Incríveis. Putz, eu concordo muito com você. É muito bom. Então, assim, é difícil competir. É o único. É difícil competir com aqueles. O segundo melhor é o Aranha-Versa. Eu acho que... E o Aranha-Versa, pra mim, também, foi assim... Mas o Aranha-Versa já vem de um super-herói que já é... Já tem uma paixão. Porque os filmes também do Homem-Aranha são muito legais. Mas o Aranha-Versa veio e mudou a cabeça das pessoas, assim... Principalmente pra galera de animação. A gente pirou quando viu o filme, né? Porque o visual meio de comic book, aquela coisa de quadrinho e com aquelas texturas e tal... Na hora que eu vi, eu falei assim... Nossa, é gênio isso aí, né? É muito legal. Então, assim... Então, já foi um feito. Então, eu fico imaginando, assim... Como eu faria um filme de super-herói? Aí, eu acho que eu iria mais, assim, por uma coisa não tão óbvia do super-herói. Mas uma coisa, talvez, um pouco mais escondida, assim... Recentemente, eu vi uma série que eu achei bem legal, né? Uma série Supercell. Não sei se vocês já viram essa série. Não. É Netflix? É Netflix. É recente. É recente. Ah, sim. Eu gostei ainda. É, que eu achei muito interessante essa pegada do super-herói, assim... Foi uma pegada que eu queria fazer um pouco com Cidade Invisível também, né? Que eu fiz um pouco com Cidade Invisível. Porque são super-heróis nacionais, assim... Pessoas com poderes, mas, assim, não é o óbvio. Ser humanos comuns, né? É, seres comuns. Eu gosto muito dessa pegada. Então, eu gostaria de continuar nessa linha. Quem sabe mais Cidade Invisível, mais, assim, spin-offs, assim, sabe? Você fazer opções de personagens. Isso eu acho legal. Fantástico. Muito bom. E agora, voltando um pouco pra Harold e O Lápis Mágico, eu queria um pouco que a gente trouxesse só um panorama de o que é a história, pras pessoas que estão nos ouvindo, né? Porque a gente falou um pouco sobre o filme, mas a gente não falou o que é. E eu queria que você contasse pra gente qual foi o desafio de trabalhar com esse filme, porque, como a gente comentou, ele é uma adaptação de um livro, né? E, assim, fazer uma adaptação de uma obra que é super aclamada nos Estados Unidos, inclusive, imagino que tenha ali esses percalços, essas dificuldades. É, eu já estava um pouco calejado com isso, porque eu fiz o Ferdinando, que também é um livro, né? O Toro Ferdinando vem de um livro, também um livro pequeno. E eu aprendi muito fazendo, né? Então, quando veio a história do Harold, eu me segurei na essência de como eu trabalhei com o Ferdinando, ou seja, você trabalha pelo coraçãozinho da história, sabe? Você vê qual é a ideia dessa história, né? O Toro Ferdinando era um touro, um touro grande, bravo, que todo mundo achava que era bravo, e ele era pacifista, ele era da paz, né? E essa história do Harold, eu li pra minhas crianças, porque elas nasceram nos Estados Unidos, então eu li pra eles quando eram crianças, e eu achava incrível, que fala sobre imaginação. O que você imagina poder se tornar realidade é uma coisa, assim, muito poderosa, né? É muito bonita, uma mensagem muito bonita. É você não esquecer a sua imaginação, mesmo quando você cresce, você não esquece a sua imaginação. Então foi essa mensagem que a gente quis trazer, entendeu? É manter a criança dentro de você, viva sempre. É uma mensagem que eu acho muito legal, isso que os adultos vão se identificar. E as pessoas se identificam lendo esse livro também. Mas é um livro muito pequenininho, é um livro assim, sei lá, são 10 páginas, é o nenenzinho desenhando. Então, assim, o desafio foi, agora, como é que eu vou transformar isso num filme live action com o Efeito Especial com o Zekler Levi, com essas coisas, então, é aquela coisa meio Hollywood. Então a gente criou essa história que ele cresce dentro desse mundo do livro, mas cresce mantendo a inocência. E quando ele sai pra fora do livro, na busca de quem o criou, né, do narrador do livro, né, do cara que escreveu o livro, ele tem essa experiência do mundo real, e as coisas que ele desenha se tornam reais. E ele tem as experiências boas e ruins. E ele aprende com isso. Então é quase como se fosse um adulto no corpo de criança que aprende a ser adulto, ou seja, aprende o mundo real, assim, né. Que não é um mundo fácil, é um mundo difícil, mas você mantendo a sua imaginação, você leva uma vida melhor, você consegue lidar com isso melhor. Então, assim, é bem, eu acho a história bem poderosa. Muito poderosa, uma mensagem muito poderosa mesmo. E aí você falou de adaptação, que o Touro Ferdinando também era, tudo mais. E do Brasil? Se a gente pudesse adaptar uma história do Brasil, qual seria? Uma história brasileira que você gostaria? Você tem em mente alguma que você gostaria de pôr ali no papel? Bem, algumas que eu gostaria muito já foram, né, assim, tipo, a Turma da Mônica, que eu acho incrível, assim. Ah, sim, mas ué, mas calma que a gente vai falar de... Te pegamos aqui nesse pulo! Nossa, mãe! Ah, não, tem vários, assim, tipo, eu sou fã do Menino Maluquinho, assim, dessas histórias, assim... Nossa, podia ter outro filme de Menino Maluquinho, né? Acho que tem espaço, tem espaço. Mas, assim, mesmo, assim, essa parte da Turma da Mônica, né, o Maurício tem milhões de outros personagens que podem se transformar, assim, que não são os do centro ali, né, que já foram feitos, mas tem coisas que a gente pode explorar um lado diferente, assim, de contar umas histórias, assim. E tem muito livro interessante. Mesmo na época que eu fiz o Cidade Invisível, eu pensei muito em Monteiro Lobato, eu pensei muito em uma roupagem nova de uma coisa que foi escrita um tempo atrás. Então, assim, você pensa na literatura brasileira nesse sentido, né? Então, eu fico sempre nessa busca também. Sim. É, e você citou... Você citou... Eu que falei, né? Não foi a gente. E no final do ano passado, na CCXP... Ah, vocês estavam lá. A gente estava, no caderninho, anotando. Então, eu acho que o Horácio é um superprojeto, assim. Você acha que a gente concorda? A gente concorda muito. Não, eu sempre fui apaixonado pelo Horácio, e eu acho o Horácio aquela coisa meio do... Aquele personagem meio que solitário, tem aquele coraçãozinho, aquele que buscando um sentido na vida. E ele é fofinho também. Ele é fofo. É super animação, né? Então, assim, quando eu conversei com o Maurício sobre isso, então, quem sabe, né? Vamos ver se a gente está correndo atrás. Eu acho que vai ser muito gostoso poder fazer um filme do Horácio. Eu acho legal. Vai ser tudo. A gente quer muito que isso... Ah, eu também. Em animação, né? Em animação. Esse seria em animação. Não tem como não ser, né? É, que fazem aquela coisa de live action, entre muitas afas. Isso... Ah, vamos lá. Esse é o... O que você acha do Rei Leão live action? Tem o Odeio Cinema? Vamos lá. Então, eu acho essa parte, assim... Cara... Ah, não vou nem falar isso. O Rei Leão é um filmaço de animação. Não precisa do live action. Não precisava. Não precisava. Foi super bem feito, ok. Música lá, todo mundo cantando, ator famoso. Mas não precisava, né? Assim, eu acho que, assim... Tem um pouco de dificuldade, mas, assim... É, é aí que entra de que animação é cinema. Não precisa trazer o... Animação é cinema, boa. Né? Não precisa trazer o... 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 O live action. O remake live action. Exato. E fica igual, né? Fica igual, assim. E sem vida, né? Na minha opinião... Você não quer falar, mas eu vou falar. Na minha opinião, não é só ficou igual. Eu achei que ficou pior, assim. Porque no Rei Leão, o que é mais legal é você ver a expressão deles. Que eles falam... A cor. A cor. No filme, é o National Geographic. Então, tipo, você perde a emoção daquilo ali, né? Porque a animação tem a mágica da animação, de você poder colocar no animalzinho aquele olhar de... E aí não tem... Que é fofo. E você esquece. O problema da animação que a pessoa não entende... Assim, a pessoa entende, mas é difícil de falar. É assim, quando você vê um filme de animação, você passa os primeiros minutos do filme, você já tá se vendo naquele personagem, já tá chorando com aquele personagem. É muito poderoso, né? As pessoas se identificam com aquela imagem, que é uma imagem animada e se sente real. Então, por isso que eu acho que a animação é filme real. Uma dúvida que eu fiquei, Harold, foi o seu primeiro projeto live action depois da Blue Sky? Não. Assim, foi o meu primeiro projeto grande de live action nos Estados Unidos, né? Ah, entendi. Porque eu fiz um projeto... Eu fiz o How to Be a Carioca aqui no Brasil, onde a gente filmei alguns episódios, mas de cinema a cinema mesmo, foi o Harold, sim. E como... Pra você, qual foi a maior dificuldade de pegar um projeto live action, assim, que você falou assim, nossa, que diferente de animação? O que você sentiu a diferença? A diferença... Eu acho que é da... É a urgência do dia a dia. Você tem aquele dia pra filmar e você tem as cenas na cabeça, mas você... O mundo ali é um mundo que você não tem total controle e tem umas dificuldades, assim, tipo câmera, luz, é tudo. Na animação eu tinha muita flexibilidade, né? Eu podia olhar e fazer um teste depois de ver como é que fica, muda aqui. Pô, não deu certo, vai lá, muda aquela coisa. É tudo... Você tem o teu mundo. Maleável, entre aspas. É maleável. O mundo tá nas suas mãos, né? É, a animação ela é mais interna, você faz ali em estúdio e coletiva, né? Que aí você vai conversando com a pessoa... Exatamente. Não, live action tá todo mundo junto. Todo mundo quer a sua opinião, todo mundo quer que acerte, todo mundo quer que você fale com todo mundo. E você fica meio zoado, assim, na primeira semana, mas depois você entra no ritmo e as coisas vão andando. Mas, ao mesmo tempo, é por isso que fala que tem a mágica do cinema. Quando você faz um live action, tem um momento ali que você tá olhando o cara filmando, tá olhando o ator, você tá ali com ele, a luz, o ambiente, aquela coisa, a fala, os dois atores juntos, assim. Aí, cara, tem aquele momento que dá um clique. Aí você vê a cena, aquilo dá uma emoçãozinha no coração que é uma coisa única. Você sente, né? Você sente. Então, a mágica do cinema acontece ali, entendeu? Então, assim, é muito legal isso. E você vê. E depois que você vê, tá lá. E você não precisa... Na animação eu vejo, mas depois tem a fase da iluminação, depois eu tenho que botar textura, tenho que editar e tal. Tem uns processos que vão até o final, né? Ali não, assim, tá tudo ali. Aí você fez, terminou, você falou, corta, aí você já olha o que você fez. Então, vai ser legal isso, eu acho. E agora podemos entrar no nosso bloco de animação. Animação é cinema. A gente vai falar aqui de animação. É cinema, é cinema. É uma das primeiras formas de cinema, como eu comentei, é o primeiro contato de muita gente com o cinema e tudo mais. E conversando com o Carlos Saldanha, é impossível não falar de Era do Gelo. Sim. Que marcou muito a nossa geração, assim, eu indico que a gente é criança dos anos 90, 2000 e é um, assim, um baita projeto e que tava na mão de um brasileiro, pra gente é muito marcante isso também, sabe? Então, eu queria saber pra você o que foi mais marcante, assim, nessa sua vivência com Era do Gelo. Quais foram suas referências naquela época? Sei lá, eu tenho tanta pergunta pra fazer sobre a obra. Nossa, não, mas olha só, é uma coisa muito interessante. Às vezes, assim, vamos lá. O Era do Gelo foi nosso primeiro filme como companhia, né? A gente já tava há muito tempo trabalhando com animação e tudo, mas a gente nunca tinha feito um filme, né? Foi quando vocês viraram um estúdio de animação, né? Então, assim, foi um projeto legal de descoberta. Foi um projeto legal de a gente entender a animação e ir a fundo na criação de personagens. E, assim, foi um mergulho naquela coisa. Vai dar certo ou não vai dar certo? Foi o nosso primeiro filme. A gente começou a trabalhar sem saber se ia funcionar. Então, as ideias vinham, a gente ia fazendo e tal, sem saber. Daí, quando a gente fez aquela abertura com o Esquilinho, né? E foi feito o trailer. E o trailer bombou, assim, foi uma coisa, assim, incrível. A gente, caraca, a gente tem um filme de animação, a gente tem um filme. A gente começou a acreditar, assim, a gente nem acreditava na gente mesmo, assim. Ai, que legal. Foi, cara, vai ter um filme e tal. Aí, com sucesso, foi aquela coisa do... Fizemos o 2, fizemos o 3, e aí foi pra cima, né? Mas foi muito legal esse processo. Porque a primeira Era do Gelo, eu fui co-diretor. Quem foi o diretor foi o Chris Wedge. E foi o meu mentor na época, né? Ele foi meu professor na faculdade, me chamou pra trabalhar na Blue Sky. Eu fui o primeiro animador. E eu fui crescendo junto com os projetos. E quando eu fui convidado pra co-dirigir com ele, foi uma coisa, assim, muito especial. Então, assim, todo mundo se deu 100%, 150% pra fazer o filme. Então, fazer animação tem isso também. Esse trabalho de equipe, assim, você fica 2, 3 anos fazendo um filme e você tá... Vira uma família, né? Vira uma família. E eu acho que aparece. Você tem que ter... Você tem que tá amando o que você faz. Porque animação é muito difícil. Então, o amor pela animação tem que tá ali. Porque aparece na tela, sabe? Eu acho que aparece muito. Pode falar. Não, e a animação é um processo bem mais longo do que um live action, né? É. Assim, em tempo corrido, é, né? Assim, porque o... É, às vezes, assim, você tem uma ideia e você quer fazer um filme. Então, a sua ideia começa 6 anos atrás. E quando você começa a fazer o filme, aí eu acho que na hora que você fala assim, não, o filme vai ser feito é 4 anos. Eu gosto de usar o número 4, porque são 4 anos fazendo. 2 anos fazendo roteiro, desenhando e tal. E 2 anos, assim, trabalhando que nem condenado pra... Finalizar, né? Pra finalizar. É isso. E aí, uma dúvida que eu tenho é, os personagens são muito únicos, né? Tipo, eles são uma referência até hoje. O Cid, da Era do Gelo. Todo mundo fala... O Diego. E teve alguma referência específica que vocês usaram? Tipo assim, vocês pensaram numa pessoa específica pra fazer aquele ali, aquele outro e tal? Foi uma construção, assim. Por exemplo, o Cid em si foi uma construção do ator que fez a voz, né? Que é o John Legu Zaman. Que era um comediante, um cara super conhecido lá, muito engraçado. E eu me lembro que ele mandou uma fita pra gente com todas as possibilidades de vozes pro Cid. Mas assim, eu acho que tinha umas 300 vozes. Meu Deus! Ele ficava falando e falava de um jeito, falava de outro. Quando a gente ouviu o Lisp, né? Aquela coisa, aquela... Aquele sopinha de massinha, né? Aquela coisa assim. Tipo assim, não é isso. É isso aí que a gente vai ter que... Você ainda tem esse registro? Não, acho que não. Ah, mas é legal. Um registro bem legal. Mas é legal, tinha uma fita cheia de... Ele fazia a voz assim, voz assada, e foi tentando. Até que isso... Acontece muito isso na animação. Você tem tempo de dar uma experimentada no personagem. Sim, testar, né? Testar. Às vezes, assim, por exemplo, o Manny foi feito pelo Ray Romano, né? Então ele foi ele. Foi ele, e ele já é engraçado sendo ele. Então não precisa botar voz nenhum. Ele só ia... Mesma coisa com o Dennis Leary, que foi o Diego lá no... E foi, ele chegou lá e era ele. Entendeu? Não tem aquele sarcasmo, aquela coisa. Já vem do personagem que ele foi lá e deu super certo. Mas o mais legal da Era do Gelo, que eu acho que talvez seja... Uma das razões também para o sucesso internacional foi que o filme de animação, ele é muito fácil de ser dublado. Você dubla em qualquer lugar do mundo. As pessoas não percebem que foi dublado. Porque, sei lá, eu acho que você compra o fato do filme estar sendo falado na língua do país. Então, cada país achava que o filme era dele, entendeu? Então, na Alemanha, eles contrataram um comediante, se chamava Otto, que fez o Cid. Cara, eu acho que foi o personagem mais, assim, conhecido na Alemanha. Até hoje, o Otto é o mais conhecido. Transformou o personagem. Então, assim, ninguém sabe o que é o John Legosamo, a voz original. Todo mundo só conhece o personagem pelo Otto. E no Brasil foi a mesma coisa. Os personagens que fizeram as vozes acabaram ficando marcados, assim, com as peças. Então, é muito legal isso. Eu curto. Sim. Eu tenho uma outra questão aqui, que é do Scratch, do Esquilinho, né? Ah, sim. A Amanda estava empolgadíssima. Estava querendo muito saber. Eu quero muito saber se isso era de propósito. Vocês criaram essa piada ali naquele momento. E essa piada foi se alongando, até que no final da Blue Sky você teve um momento ali que ele conseguiu, finalmente, né, pegar a nossa. Mas essa piada, ela era uma coisa assim, vamos botar. E aí foi virando um meme no filme ou foi sem querer? Não, foi muito engraçado, porque a ideia original, né, o Chris, quando quis fazer, a gente quis fazer essa sequência e tal, a gente era pra botar no início do filme e talvez na última cena, fazer tipo, como se fosse, tipo, início e fim, sabe? Começar com esse personagem, porque ele não estava no roteiro, ele não existia na história e era um personagem que aparecia ali e foi, né? Mas o sucesso foi tão grande que quando a gente fez a primeira montagem do filme que a gente mostrou pras pessoas e não tinha scratch no filme em nenhuma parte, eles falaram, não, cadê o esquilinho? Cadê o esquilinho? Aí a gente, nossa, tem que fazer o esquilinho. Aí a gente começou a bolar as loucurinhas dele buscando a nós, né? Aí foi assim, é muito gostoso fazer, porque é o personagem perfeito de animação. Ele não fala, ele não tem um arco emocional gigante, ele só quer e é simples. Ele é quase um palhaço, né? É, é o esquilo que quer mais nós. Não tem mais nada, é só isso. É. Então assim, a gente brincou muito, a gente brincou muito e foi um grande sucesso. Então assim, a gente teve que correr atrás pra poder botar ele no filme inteiro. Aí quando eu fiz o segundo, já sabendo, eu fui e já comecei a fazer o filme compensando no esquilo. Ah, já tava, já tava na... Já tava ali, né? Já tava ali, né? Já peguei ali e já fui. Aí foi muito legal, daí foi uma delícia. Você chegou a fazer um curta dele também. Eu fiz um curta, que foi o que acabei ganhando uma indicação pra Oscar, aquela coisa, porque é muito gostoso criar história pra aquele personagem. Eu acho que assim, pra gente, ele era o nosso Mickey Mouse, assim. Ele era o nosso mascote, então a gente só pensava nisso. E tanto é que a última coisa que a gente fez na Blue Sky, antes de fechar, foi uma série de, acho que foram seis... São seis episódios dele, né? Episódios dele que a gente fez pra Disney Plus. E foi assim, tipo, a gente entregou o último episódio, acabou a Blue Sky. E agora a gente pode falar um pouco mais de animação em geral? Dico que tem uma pergunta muito legal sobre inteligência artificial, né? Opa, interessante isso. Estamos preocupados, não só artistas de animação, ilustradores, mas com o desenvolvimento, né? O crescimento do uso de inteligência artificial. E eu queria saber como você vê isso em relação à indústria de animação que tá sendo bem afetada, assim. Eu li um artigo da BBC hoje sobre vários artistas falando assim, gente, não dá, né? Não temos como. Mas alguns com umas visões um pouco mais brandas, assim, sobre usar inteligência artificial pra saber o que não fazer. O que seria fácil demais pra ir pela direção contrária. É interessante. Eu acredito muito no poder, o poder artístico do artista em si. Eu acredito muito nisso. Mas eu acho que, às vezes, também, você quer passar uma ideia e você não tem aquela capacidade artística de passar uma ideia. E, às vezes, a inteligência artificial te ajuda a ter um pouco dessa ideia que tá na tua cabeça. Você sabe aquela coisa, você sabe o que você quer falar, você sabe o que você quer fazer, mas você não consegue. Então, a inteligência artificial, tipo, te dá um caminho. Uma clareza. Uma clareza. Aí você olha uma coisa que você gosta e fala assim, não, é isso que eu quero. Ah, mas eu acho que aquilo pode ser interpretado por um artista. Eu nunca, eu dificilmente usaria, eu tô falando nunca, né? Porque a gente também tem que se adaptar à tecnologia. Quando a gente começou a fazer 3D, a pessoa falou, acabou, 2D, não vai ter, mas foi o mesmo caos, assim, entendeu? Então, eu acho que é entender os benefícios da inteligência artificial sem perder a criatividade. Eu acho que a gente não é você deixar a inteligência artificial fazer que ela vai fazer tudo. Não. É você ser um guia criativo para usar a inteligência artificial de uma forma pontual, honesta e tal, dentro de um conceito artístico que você acredita. Mas eu acho que isso não vai substituir a força de uma interpretação artística de um artista realmente, eu acho, assim. Então, eu acho que sim. Eu concordo. Eu acho que é por aí, sabe? É muito novo ainda para tomar, principalmente a animação. Eu vi algumas animaçõezinhas assim, nada me... Não foi igual, não é igual. Então, tem muito erro ainda. Agora, sei lá, daqui a 10, 20 anos... É muito rápido, né? É muito rápido, gente. O que eu vi o ano passado, esse ano já está outra coisa. Então, assim, vamos lá. Mas eu acho que é uma questão... É que nem a internet. Está aí, né? Entendeu? Não tem como lutar contra. Está aí. Sim. E o futuro das animações? Como que você enxerga? Porque a gente estava conversando muito sobre 2D e 3D, né? Você quer trazer um pouco mais disso? É, não. É porque, assim, muita gente fala sobre o fim do 2D, assim, acabou. Só que a gente tem, por exemplo, o Hayao Miyazaki. Claro. Né? Temos o estúdio Ghibli ali, que venceu... Mangá. Tem muito mangá. Tem bomba ali, né? Exato. E eu acho que o streaming, por exemplo, é uma casa muito boa para o 2D. Eu acho. Porque ele não é tão mainstream, mas tem espaço para projetos menores, digamos assim, que não estão nessa coisa do digital. Como é que você vê essa relação do 2D e 3D, mesmo sabendo que o seu carro-chefe sempre foi o 3D, né? É, mas olha, eu como eu tenho a formação mais 3D, eu nunca passei pelo 2D, vamos dizer assim, né? Eu sempre já fui direto no 3D e o 3D veio com muita força e até hoje tem muita força. É o tipo da coisa que eu acho que tem o seu espaço ali, mas eu acho que não que o 2D tenha morrido, vai morrer, eu acho que é uma questão mesmo de ciclos, né? Por exemplo, o Miyazaki consegue manter um ciclo de animação 2D que é super poderoso e está cada vez mais forte, né? Exato. Então, assim, eu acho que tem espaço para os dois, eu acho que são formas diferentes de expressar, são formas diferentes de cinema, né? Quando eu estou falando de cinema. E eu acho que tem espaço para os dois, então eu não acredito que um acabe, um destrua o outro, mas eu acho que talvez um ajude o outro, né? É, e a gente tem, por exemplo, o Aranha Verso que a gente comentou. Que tem esse meio termo, né? Exato, que cria um novo estilo de animação, uma nova linguagem, digamos, dentro da animação. Com certeza, e tudo tem ciclos, eu acho, assim, eu acho que a animação, na época que eu lancei meus filmes, na época que eu lancei Era do Gelo e tal, ela estava num patamar, assim, muito louco, assim, você tinha vários filmes, assim, e todos faziam muito sucesso. Nos últimos anos já teve, não está tão consistente, teve filmes que bombaram, teve filmes que não foram tão bem. Então, assim, a gente vê os ciclos acontecendo, né? E qual será esse novo ciclo? Eu acho que essa é a busca agora, entendeu? Então o mundo da animação agora tem essa busca. O que vai ser o próximo? Então, assim, claro, divertidamente, dois bombando aí, trouxe de volta as pessoas ao cinema. Mas já é uma sequência de um outro que já deu super certo. Então, assim, qual é o novo? Qual é o diferente que vai acontecer? Então, assim, eu acho que o Spider-Verse, o Homem-Aranha, ele trouxe esse frescor. Então, assim, eu acho que vai sempre existir essa busca desse... Porque o público também não se canse. Mas eu vou te falar uma coisa. O que segura mesmo um filme, não é se é 2D, 3D, 4D, inteligência artificial, é a história. Sim. Cara, por que a galera vai em massa ver... Porque nós vivemos num mundo da ansiedade. Tem um personagem que é a ansiedade. Você olha o filme e você se entrega pra esse personagem. Então é isso. É escolher temáticas e histórias que se conectam com... Que tem essa empatia com o povo, né? Essa conexão com a pessoa que tá vendo. Temos minutos finais aqui do nosso... Opa, vamos lá, vamos usá-lo. Temos que correr, porque nós estamos chegando no finzinho. É muito legal que as animações estão trazendo também outros universos, apresentando outros universos pras crianças, né? E pros adultos também, de certa forma. E você fez isso em Rio. Quando não tinha nenhuma animação exatamente que mostrasse pro mundo o Brasil. Quando você fez Rio, você quis levar alguma coisa específica? Que você não abriu mão? Você falou assim, isso aqui tem que ter no filme? Ah, eu queria muito que a gente trouxesse a essência do Brasil no filme. Apesar de ser um filme global, né? Eu queria trazer essa energia da cor, da música, da diversão, da beleza, da plasticidade. Então isso eu não abri mão. Tanto é que eu trouxe o pessoal pro Brasil pra eles entenderem o que eu tava falando, entendeu? Eu trouxe eles pra ver, assim... Você fez um tour. Olha só. A gente fez o tour. Todo mundo era blue, né? Ninguém nunca tinha vindo pro Brasil, né? Então todo mundo era o blue ali, né? Aham. Então eu falei, cara, não quero que você pegue só a castão postal. Eu quero que você pegue o que você acha de diferente. O caminhão do coco. Porque às vezes você fala assim, eu quero um caminhão do coco. Aí todo mundo fica assim, caminhão de coco? O que é caminhão de coco? Não, é o caminhão que leva o coco pra praia pra você tomar coco na praia. Ah, não entendo. Então assim, vamos lá? Então a gente foi lá e eles viram. Olha o caminhão do coco. Então, assim, essas coisas, às vezes as pessoas lá de fora ficam assim, ah, por que que vai botar isso? Não existe isso. Mas aí você vai e você bota o pé firme. Não, eu quero trazer elementos culturais que não são as coisas... Os óbvios. Os óbvios que vocês estão acostumados. Vamos buscar outras coisas. Vamos pra outros caminhos. Então assim, foi muito legal isso. Muito legal. Não, e fica muito rico, né? Dá pra ver no filme. A pintura do mar... Da calçada. E eu falava isso. Eu fiquei assim, um ano em produção, antes de trazer o pessoal pro Brasil, eu ficava falando e mostrando, mas não saía igual, ficava aquela coisa meio empacada. E eu fiquei, nossa, a gente tá fazendo uma coisa, vamos pro Brasil. A gente veio no carnaval e a gente saiu no carnaval. De última hora pegamos fantasia, galera, todo mundo pulando no carnaval. Que legal! Pra poder... Eu falei, eu quero ter o carnaval ali, no filme, nessa época aí, ali. E tá muito bem representado. É, então. Aí foi muito legal isso. Então assim, deu uma guinada, assim. Foi uns 180 graus ali, que o pessoal veio de um jeito, saiu de outro. Ficou todo mundo transformado. Que legal! Você tem uma pergunta final? Porque eu tenho que fazer a última pergunta. Então, se você quiser fazer... É, pode ser. Olha, Guilherme Del Toro, nosso mestre maravilhoso. Nossa! Amo, amo. Ele falou, né, última, quando ele ganhou o Oscar, né, de Pinóquio, que é isso, né? Constatação, gente, animação é cinema, tá? É cinema. E ele fala, né, que isso não é um gênero. Porque muita gente trata a animação como um gênero. Mas é uma linguagem, é um estilo de cinema. Então, como é que você vê que isso prejudica a indústria de animação e já deixa o seu... Animação é cinema, ponto de interrogação. Animação é cinema. E é o melhor cinema. É isso, é isso. Não, sabe por quê? A gente trabalha muito em história, roteiro, personagem. É muito trabalho em volta disso. Como todo filme é feito. Como qualquer filme, não importa se é cinema ou animação. Você trabalha em história, você trabalha em personagens. E é isso que é a essência do cinema. É você contar uma boa história, levando as pessoas, personagens marcantes, personagens que vão te trazer alguma coisa. Quando você olha na telona, né? A gente vê na telona... Agora, se é feito em live action, se é feito em animação, se você consegue trazer a mesma emoção, então é cinema. Entendeu? Então, estamos ao cinema. Não estamos assistindo o filme em outro lugar. Estamos assistindo tudo no mesmo lugar. Então, assim, eu acho que é cinema e tem complexidades e tem aprendizados que eu acho que eu uso muito no live action. Se as pessoas usassem mais, talvez tivessem filmes melhores em live action também. Entendeu? Se todo mundo levasse um caminho desse aprendizado de animação. Então, assim, a gente aprende com um e aprende com o outro. Então, tudo junto ali. E animação não é só pra criança também, né? Não é. Que tem esse papo aí de que animação é fim de criança. Não é. Nem nada a ver, né? Nada. Não, nada a ver. Só porque a gente faz animação pra gente. Eu faço animação pra mim. Qual filme que eu quero ver? Eu quero ver assim. Eu quero contar essa história. E a vantagem da animação é que você pode botar temáticas difíceis, mas dentro de um contexto lúdico. Que às vezes as crianças entendem, mas os adultos estão pegando todas as nuances. Então, assim, eu acho que isso é a inteligência do filme de animação. Se você faz um filme de animação bem feito, você pega umas nuances. Os adultos vão pegar umas nuances que vão fazer o diferencial. É por isso que eu acho que é um filme pra todo mundo. Vários filmes que a gente já viu quando é criança, a gente vai ver adulto, a gente fala Ih, era isso aqui, eu nem sabia. Exatamente. O que eu gosto muito é a versatilidade, porque você consegue, assim, imaginar um bilhão de coisas, assim como o Harold, e trazer isso pra uma linguagem que talvez o live action seja um pouco mais difícil. Com certeza. Eu nem ia fazer, mas a gente tem minutos aqui, então eu vou fazer. A gente tem uma dinâmica aqui, Sr. Carlos, que é, todas as suas animações envolvem aí animais. Sim. Então eu queria que você escolhesse, eu vou fazer um duelo aqui, e no final vai sair a decisão. Qual deles você quer como pet? Tá? É um duelo, rápido. Calma, eu vou trazer as opções, você não vai nem precisar pensar. Tá bom, tá bom. Manny ou Cid? Como pet, pensa. O Manny, difícil, né? Ah, eu queria o Manny. Manny? Tá, então Manny ou Diego? Manny. Manny ou Blue? Eu gosto do Blue livre. O Blue tem que estar voando. Não dá pra ser pet, né? Não dá pra ser pet. Nem o Manny dá pra ser pet, mas eu gostaria de ter um amigo Manny. É parceiro. Pô, já me imagina. Manny ou Ferdinando? Ai, caramba. Ah, eu acho que o Mamute é meio que invencível ali pra mim. Ah, então ele vai ganhar, não vai nem continuar. Não, porque imagina. Mas por que então o Manny... Agora vai a pergunta. Por que que o Manny é o seu favorito, hein, Sr. Carlos? Não é o meu favorito. Mas assim, você tá falando do pet, né? Você vai falar assim, quem que é o teu personagem favorito? Aí eu tenho vários ali. Eu acho que eu gosto de todos ali. Mas eu acho que o Manny, eu sempre tive aquela coisa meio do... Eu sempre adorei dinossauro, né? Quando criança, assim. Eu gostava dessa coisa da idade do sigelo. Aqueles animais que não existem mais. Então o Manny tá naquele lugar ali meio que impossível. Né? De você ter um mamute gigante. Sim. Assim, você poder ver um mamute gigante. Então assim... O Harold também. O Harold tem. O Harold não. O do Doutor Malamônica? É Harold. O Horácio. O Horácio. Gente, confundi. Então, por isso que assim, eu me conecto muito com o Horácio. Assim, é criar um mundo, um personagem que você não exista, né? O Harold faz isso no filme, no desenho. Exatamente. Mas eu acho que assim, o Manny tem uma força de presença. Eu acho que se eu visse o Manny... Se eu visse um tigre, eu já vi um tigre assim... O Sid ia ser engraçado. O Sid ia ser meu brother, né? O Sid ia ser meu pet. Eu acho que o Sid ia ser meu brother ali. Agora eu queria convidar... Eu queria te pedir pra convidar as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo a assistirem Harold, que estreia nos cinemas e é o seu novo projeto aí. Vamos lá, gente. Tô aqui nessa brincadeira de live action, animação. Convido todos vocês do Odeio Cinema para assistir meu próximo filme, Harold e o Lápis Mágico, que vai sair em cinemas em agosto, 22 de agosto. Estamos chegando lá. Vamos lá, gente. Vamos conferir. Vamos lá. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a vocês. Foi muito bom, papo. Adorei. Foi muito bom e assim, a gente tinha tanta pergunta, né, Diego? Nossa, sério. A gente ficaria umas três horas conversando aqui. Sim, seria uma live de três horas. Eu sou tagarela também, então a gente tava aí e ia dar certo. Qual que é o seu signo? Câncer. Ai, olha só. Agora é o seu aniversário. Quando é? Agora, dia 20. E eu tô indo pros Estados Unidos, vou passar aniversário no avião pra fazer a pré-estreia do Harold em Los Angeles. Maravilhoso. Mas tem coisa melhor que comemorar aniversário do que fazendo projetos novos e vivendo coisas novas? Sim, sim. É isso. Maravilhoso. Obrigada demais mais uma vez, viu? Obrigado a vocês. E obrigada, Diego, por dividir comigo essa conversa. Foi muito gostoso. Onde as pessoas vão te encontrar? Ah, gente, é do site do Dorocinema, nas redes sociais do Dorocinema. Mas como o Diegão é SSC, a gente vai mudar pra Didico, tá? Uau! Eu ganhei, eu ganhei essa batalha. Você é Diegão SSC. Fala a verdade, Carlos. Didico não é um apelido legal. Legal, legal. Olha, depois dessa. É nome animado. Isso aí é nome animado, hein? É verdade, não é? Olha aí, ganhou a bênção do Carlos Saldanha. Gostei. Gente, eu sou a Amanda Brandão. Vocês me encontram nas redes sociais com a Amanda Brandão. Eu também tô aqui no Dorocinema toda quinta-feira, que tem episódio novo. Sempre tem uma galera muito legal, assim, que nem Carlos Saldanha hoje aqui com a gente. Então, acompanha o nosso podcast, se inscreve aí no canal, ativa o sininho se você estiver na plataforma de áudio. E a gente fica por aqui. Muito obrigada por nos ouvir e até a próxima. Tchau! 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 Tchau.